Olha aí, mais um carregamento de gelo de chuca chegando. Hoje viemos visitar a sorveteria dos irmãos Caga Tora e Cookie Pisca. Logo de cara, eles já vão quebrando o gelo de chuca e jogando dentro dessa máquina inventada por Elon Musk. Em seguida, eles adicionam sal e água. Dizem que essa mistura fica tão gelada que chega a arrepiar o fiofó. Após isso, eles fecham essa engenhoca e a colocam em um suporte, onde vão preparar o sorvete. Agora, ele vem despejando essa mistura amarela e vai firmando com a mão para não cair e vai repetindo o processo com algumas frutas. Um pouco de melancia, manga podre e até tomate mutante e vão finalizando com algumas caldas doces de sabor, morango, sabor lodo, acendedor de churrasqueira e chocolate. Em seguida, é só raspar no potinho e está pronto o seu sorvete indiano.